Explorar de emoção Desde sempre acreditei na alegria Por emanar a melhor energia De crescer, de vestidas melhores que há Coro cantando, a escola nos limita Copos no ar pra brincar A explosão da doce cita Um beijo desfechado O dinheiro inesperado E o acordar pra poesia O nascer do neveito O mar vai mais ao vento E a sorte de mais um dia O nascer do neveito O mar vai mais ao vento E a sorte de mais um dia O nascer do neveito Tudo para o sentido se virá música 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 Música